Jonatas, cap o número 1 de Recife Então vem, então vem, vem só É o CL no beat, é o crime Ela fez marquinha e vem no morro, só senta pro chefão Eu tava rafinha de ver teu rabetão Ok, tu é gostosa na sentada, se garante Vou te deixar alombradinha, eu trouxe uma duca Tá ok, tá gostosa, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só quem é de biquíni, tava a impressão Tava querendo rever seu trapé do menino Tá ok, tá gostosa, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só quem é de biquíni, tava a impressão Tava querendo rever esse preto menino Toma, 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 toma Ta, ta, ok, tava chase, toma, 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 toma Fé que vem outra vez, toma, 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 toma Salaquia de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse preto menino Ele no beat é, hum, eu gosto Ela fez marquinha e vem no morro, só senta pro chefão Eu tava afim de ver teu rabetão Ok, tu é gostosa na sentada, se garante Vou te deixar alombradinha, eu trouxe uma duca Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pé pro menino Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pé pro menino Toma, 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 toma Tá ok, tá gostosa, então toma, toma Vem que vem, outra vez, toma, toma Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu pé pro menino Toma, 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 toma Um comandona, toma, toma, toma Jonatas Kap e o número um de Recife MC Troinha, é o bravo de Recife Jackson DJ, só com som, é o avançado Que é o mano bem belíssimo Ela é novata do bairro, tem cara de cedinha Ela traz todo dia do carro com a saia levantadinha Ela é do alto do Pascoal, pagadinho doida em geral Vem com a tua luz, é que tu é profissional Deixa, deixa de mentira, gata não me leve a mal Gata não me leve a mal Vai caralho, vai caralho Piro, piru é uma ferramenta Mas se tu já tá proxinha, gata não me leve a mal Piro é uma ferramenta, gata aperta, você dando pau Piro é uma ferramenta, gata, 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 gata Gata aperta, você dando pau Vai caralho, vai caralho 3D, senta piroca, dá pra bucetar sem pó 3D, senta piroca, dá pra bucetar sem pó O GWT, o papo se grita mais e pior 3D, senta piroca, dá pra bucetar sem pó Bota pra descer, que é o mano bem beleza É os avançado, porra Ela é novata do bairro, tem cara de sede Traz todo dia do carro, com a saia levantadinha Ela é do alto, do Pascual, paga de doida em geral Vem com a tua luz, é que tu é profissional Deixa, deixa de mentira, gata não me leve a mão Gata não me leve a mão, gata não me leve a mão Vai caralho, vai caralho Piro, piro é uma ferramenta Hoje o tempo tá bom Mas se tu já tá frouxinha, gata não me leve a mão Piro é uma ferramenta, gata aperta, você tá no pau Piro é uma ferramenta, gata, você tá no pau Piro é uma ferramenta, gata, gata, gata aperta, você tá no pau Vai caralho, vai caralho 3D, senta piroca, dá pra bucetar sem pó 3D, senta piroca, dá pra bucetar sem pó O GWT, o papo se grita mais e pior 3D, senta piroca, dá pra bucetar sem pó Bota pra descer Bota pra descer Que a mão não tem beleza É os avançados, porra 3D, recorde Jonatas, cap e o número 1 de Recife É o fúria da lei pra brincar desse jeito É o atorzinho batedeira É o gelado a mais de mil É o avançado Vem menina safadinha Vem de sair sem calcinha Esse bronze de fitinha Sei que tu já tá na vinha Sei que gosta de festinha Então se chega safadinha Sabe que meu bondo é peso O desejo da novia E eu imagina Vem de sainha, piranha, safadinha Vem, 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 vem Vem de sainha real Levanta a sainha pro lado da calcinha Tô gemendo pra mim toma do dedadinha Vem de sainha, piranha Hoje eu vou, eu vou comer você Vem, 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 vem Hoje eu vou comer você Vem de sainha, piranha Hoje eu vô, eu vou comer você Pinho, Tete, Tete o Tete, o Tete, o Tete, o Tete, o Tete! Pirocada, tirocada, tirocada, tiroc codばい, do brauch, de lofa, de lofa, de lofa, de lofa, de lofa, de lofa... Vem menina safadinha, vem de saia sem calcinha Esse bronze de fitinha, sei que tu já tá na vinha Sei que gosta de festinha, então se chega safadinha Sabe que meu bondo é peso, o desejo das novinha E eu imagina Vem de saia, piranha, safadinha Vem, 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 vem De sarrinha, ela vem, vem, vem Levanta a saia pro lado da calcinha Tu geme pra mim, tomando dedadinha De sainha, piranha Hoje eu vou, hoje eu vou comer você Vem, 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 vem Hoje eu vou, hoje eu vou comer você Olha nóis aí, pô De sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou comer você Pirocada, tirocada, tirocada Piroc, pirocada Piroc, 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 pico Piroc, 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 pico Posso ver se eu vou comer, é possível? Jonatas Kep o número um de Recife Volta aí, volta aí Ei, nós são brasileiras Tá o ICMC, irmão Esse abalo é foda Só nós dois dentro do carro, o destino é cruel Eu vou caducar no estilo Renderwell Com a malvadeza que malícia não falha na missão Bebê, se prepara que o pai é malvadão E eu imaginando ela me dando um sentadão Gogrotando a treta, novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu E faz, e faz, é o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Primeiro tu é bola, depois assim Tipo, 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 tá mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Primeiro, primeiro tu é bola Bebê, mago, acelera isso Waddlewell, 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 Waddlewell Primeiro tu é bola, depois senta no céu Magona o peito Eu sou o mestre do Psicopata do Jardim Porra, bota aí no começo, boy Só nós dois dentro do carro O destino é cruel Eu vou, eu vou catucar No estilo Waddlewell Malvadeza, malvadeza que malícia Não falha na missão Bebê, se prepara que o pai é malvadão E eu imaginando, ela me dando um sentadão Tô grota na treta, novinha, pega a visão Tipo, tá mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu E faz, e faz, é o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Primeiro tu é bola, depois assim Tipo, 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 tá mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Primeiro tu é bola, depois senta no céu Magona o peito Eu sou o mestre do Psicopata do Porra, volta aí do começo, boy Jonatas Kep, o número 1 de Recife O que o corpo faz? A alma perdoa É o dom, porra É o nem Nem melhor, nem pior O diferenciado Não vê O agrado temporário que eu não sou mais casado Hoje tô fora de casa Pelo meu moto sapato Adora levantar Eu vou te bater com força Vamos fazer homenagem Chama tua amiga louca Não me chama de amor Me chama de teu homem Aquele que solta e foda e solta Desde a minha adolescência que eu sou polêmico A porra livre Uma mão maninha de meter Cafadinho Quero ver toda a espiranha descendo ao mesmo tempo Subindo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo Entrima a bunda, joga a bicha e continua o movimento Mão maninha de pute, 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 pute Mão maninha de pute, 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 pute Trapa, trepa, 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 trepa Tula, 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 tula Fica na pica sem dó Bocotó, bocotó Ela, ela, ela falou pra amiga Que minha piroca é melhor J. Marisha no beat S. Halu, o Sandoah Hicks, Saffy E é mais uma do John Jones Não, não tem jeito Virado temporário que eu não sou mais casado Hoje tô fora de casa, pelo meu modo sapato Adoro levantar, eu vou te bater com força Vamos fazer homenagem, chama tua amiga louca Não me chama de amor, me chama de teu homem Aquele que salta e foda e salta Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalímpico Com a maninha de me tem, me tem, me tem, me tem, me tem Com a maninha de fuder, 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 fuder Com a maninha de me tem, me tem, com a maninha de fuder Quero ver todas as piranha descendo ao mesmo tempo Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo Empina a bunda, joga a briga e continua o movimento Com a maninha de fuder, 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 fuder Com a maninha de fuder, 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 fuder Trepa, 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 trepa Tula, pula, 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 pica na pica sem dó Cocotó, cocotó, cocotó Ela, 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 ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Tinha malícia no beat Só essa luz são do beat E é mais uma do John Jones Meu, meu, meu TG Jonatas, que é o número 1 de Recife Ele de novo toda vez É o bola, tá? Vai! As fadas Originais, tá? Miserabia, ela é mágica Me hipnotizou Dançando, ela tira a brava Mas sentando é o terror Fadinha safada, se choque não para Mostra o poder que tá na tua rafa Choca pra lá e pra cá Que hoje o bola ia voltar Ha! Que safadeza! A envolvência da minha bunda Que faz eles viajar A magia das fadinhas Que vai te hipnotizar Jogando a bunda pra lá Jogando a bunda pra cá Sou pilantra nesse roupinho Vem calma no meu chão Quando eu sentar, quando eu sentar Esse novinho não vai aguentar A sentada da fadinha é gostosinha de provar Quando eu sentar, quando eu sentar Esse novinho não vai aguentar A sentada da fadinha é gostosinha de provar Sentando no movimento, eu te tacando tudo dentro Sentando no movimento, eu te tacando tudo dentro A sentada, a sentada, a sentada Esse novinho não vai aguentar A sentada da fadinha é gostosinha de provar NK no beat Bailhando tudo, cachorro Miserab, ela é mágica, me hipnotizou Dançando ela tira a brama, mas sentando é o teu Fadinha safada, se joga e não para Mostra o poder que tá na tua rapa Joga pra lá e pra cá, que hoje o bolinha maltrá Que safadeza A envolvência da minha pumba é que faz eles viajar A magia das fadinhas que vai te hipnotizar Jogando a bunda pra lá, jogando a bunda pra cá Sou pilantra nesse envolvinho Nen様 no meu chão Quando eu sentar, quando eu sentar Esse novinho não vai aguentar A sentada da fadinha é gostosinha de provar Quando eu sentar, quando eu sentar Esse novinho não vai aguentar A sentada da fadinha é gostosinha de provar Sentado num movimento Eu tô tacando tudo dentro Sentado num movimento Eu tô tacando tudo dentro A sentada, a sentada, a sentada Sem paciência e novinho não vai aguentar A sentada da rodinha gostosinha de provar N N N N K no beat N N N G no beat Barulha no futuro cachorro Jonatas Kep o número 1 de Recife Ei Dembele, vai ficar nessa, meu irmão Oxi, oxi, oxi Solta logo aquele saulinho louco lá, bói Oxi É o fúria Tá nem pra brincar desse jeito É o avançado Meu avançado Que é o mano bem velho Ela se contagia com os avançados Toma tudo, é no brilho do verde O que ela dá pra todo mundo Taca pra caporra da xereca Vem por cima de mim Vai rebolar no talento que eu te fodo gostoso Se não quiser maconha Eu nem fodo Ela gosta de fuder Eu não sei, não sei, não sei Ela gosta de fuder Ela gosta de fuder Ela gosta de fuder Essa mulher que a putaria faz Ela gosta, gosta de fuder Gosta, 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 gosta de fuder Gosta, 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 gosta de fuder Gosta, gosta de fuder Ela se contagia com os avançados pra tudo É no brilho do verde o que ela dá pra todo mundo A porra da xereca vem por cima de mim Vai revelar no talento que eu te fudo gostosinho Se não quiser maconha eu nem te fudo falar Ela gosta de fuder no brilho do verde Ela gosta de fuder no brilho do verde Ela gosta de fuder no brilho do verde Essa mulher é putaria, pai, pai, pai Ela gosta, gosta de poder Bota pra descer, que é o mano de um belo Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ele se traia, é o brabo de Recife Pode arrumar as malas, que essa vai aderir a viagem Tô desando e tá rolando, vai até a luz do dia Fumando e transando, no X1 da putaria Eu nunca vi tão malvada, eu só tenho talento Eu não tava dando nada, ela jogou tudo até não Eu vou me fuder todinho, mas quero ver ela Eu vou me fuder com 100 anos, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é sendo se gamar, eu só lamento Aqui o prazer é sendo se gamar, eu só lamento Bom, é só uma botada na novinha 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 É só uma botada na novinha Só uma botada na, não 본ata na novinha Só uma botada na novinha Até a luz do dia Fumando e transando no X1 da purgaria Nunca vi tão malvada E só tenho talento Eu não tava dando nada Ela jogou tudo, é não Eu vou me fuder todinho Mas quero ver ela Jogê Vamos depois sem amor E tem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é sendo se engamado Eu só lamento Aqui o prazer é sendo se engamado Eu só lamento Bom, é só uma botada na móvinha Uma botada, minha sol É botada na móvinha Uma botada, minha sol É botada na móvinha Uma botada, minha sol Ai, que mina que vença Vou botar tudo na check Ai, 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 ai Só um botada Vou botar tudo na check Uma botada, minha botada, minha botada Só um botada Vou botar tudo na check Não, John, John, escuro Ah, agora eu entendi Eu não entendi Até todas as pés se deixaram Jonatas, cap O número 1 de Recife Uh, caralho Chavoso e o balaquinha junto Não tem jeito, tá meca Chavoso na produção Tô balaquinha Solta mais uma que é explosão Eita menina safada Só que é safadeza Balaquinha e chavoso Vai te convidar pra treino E nessa matina Esse dois pra dois Quero ver se tu aguenta É só um macete Então vá, experimenta É só um macete Então vá, experimenta Experimenta De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Tcha-tcha-roso Foda-ta-pão E eu marco a minha mão em pé Maceta, 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 maceta a mim De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Tcha-tcha-roso Foda-ta-pão E eu marco a minha mão em pé Deu tapa na bunda e puxa o teu cabelo Eu marco a minha bunda inteira Eu marco a minha bunda inteira Tá meca, tá meca Ae, já volto na produção Solta mais uma que a explosão Eita menina safada Só quer safadeza, balaquinha e chavoso Vai te convidar pra ter E nessa matina esse dois pra dois Quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai, experimenta É só um macete, então vai, experimenta Experimenta De madruga eu acordo cheia de trezão na treta Tchau, 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 moça Eu marco a minha bunda inteira Maceta, 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 maceta Maceta, 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 maceta Do tapa na bunda e puxa o teu cabelo Maceta, 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 maceta Eu marco a minha bunda inteira Maceta, 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 maceta Eu marco a minha bunda inteira Maceta, maceta, maceta Realmente, nem melhor, nem pior, o tipo é desse áudio Nada, é o pedrinho do Recife, não viaja Tá revoltada, embrasada e só quer curtir a vida Suas amigas entre cena e no baile hipnotiza Declarou solteira, vou ficar esperto Vou devolver ser pesado lá no baile do Emendere Vou devolver ser pesado lá no baile do Emendere Ela senta ela aqui, que ela via tarada no meio do baile, ela já hipnotiza Mas ela senta ela aqui, que ela via tarada no meio do baile, ela já hipnotiza É o John Jones, pô Ah, agora eu entendi E ela soa no John Jones, não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram Tá revoltada, embrasada e só quer curtir a vida Suas amigas entre cena e no baile hipnotiza Declarou solteira, vou ficar esperto Vou devolver ser pesado lá no baile do Emendere Vou devolver ser pesado lá no baile do Emendere Ela senta ela aqui, que ela via tarada no meio do baile, ela já hipnotiza E ela senta ela aqui, que ela via tarada no meio do baile, ela já hipnotiza Bum, 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 canadinha, bum, bum, safadinha 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 Bum, ai, bum, ai É o John Jones, pô Ah, agora eu entendi E ela soa no John Jones, não, não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram Ainda, eu já tô cansado de estourar hit Jonathan's Cap, o número um de Recife Tá ligado, né pai? Chama, chama, chama Recebi uma mensagem da novinha Acabou com o namorado e quer sair com o limpinho dantas E o abalo chama ela e a amiga dela pra F1U na quebrada Aquelas ficam sossegadas, depois dá uma sentada Ficam sossegadas, depois dá uma sentada Ficam sossegadas, depois dá uma sentada E aí, Zé, cadê a batida porra? E aí, Zé, cadê a batida porra? Tem pele mil tantas, eu avalo, pra que elege! Recebi uma mensagem da novinha, acabou com o namorado E quer sair com o lipion tantas, viu a bala? Chama ela e a amiga dela pra F1 na quebrada Que elas ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam sossegadas depois da uma sentada Ficam, ficam, dá uma sentada Ficam com a tecla na moral, fui bem com a tecla na moral Fui bem com a tecla na moral, fui bem com a tecla na moral Des travando por cima do pau, só me travando por cima do pau Des travando por cima do pau, por cima do pau, por cima do pau Des travando por cima do pau, por cima do pau, por cima do pau Jonatas, Cap, o número 1 de Recife Alô, Jackson, DJ, solta o som O estrelha chegou É o Cleitinho, tá? Ei, ei, ei Desde os ex E aí é loucura Antônio oficial Ou dá o play na putaria É o avançado Ela pensa que eu sou besta Mas tá muito enganada Pego todas suas amigas e arrasto pra minha caca Sequência só de lapada Na coca e no teu rabo E eu imaginando todas elas no meu quarto 5, 5, 6 Vá porra, vai! Jaca de novo Jaca de novo Jaca de novo Jaca de novo Paga Jaca de novo Pera Pera Ela pensa que eu sou besta, mas tá muito enganada Pego todas suas amigas e arrasto pra minha caca Sequência só de lapada na tua cara e no teu rabo E eu imaginando todas elas no meu quarto Cinco, cinco, seis Vai porra, vai Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo Pra que esse é bom, vai gostar Pra que esse bumbum gostou, pra que esse bumbum gostou Joga de novo vai, vai caralho, vai Vai, 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 vai Joga de novo vem, vai, vai Joga de novo, vira, vira caralho Joga esse bumbum gostoso Ela desce com o bumbum gostoso Vai, ah, joga de novo, joga de novo Vai porra, vai O melhor do funk, música Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tem beleza, tu tá ligado que tu é do que já cria, né? Meu avançado favorito É o avançado Ela agotou o fio dental, passou o óleo do bumbum Marquinha destacando, não feita pra qualquer A loucura vem pra cá, o B.O. vai começar Seja cria, tá chegando, então elas que vai tomar Toma piranha, toma Toma, vai, toma, vadia, toma Toma, toma, safada, toma, safada Toma, vai, toma, vai, toma Ela do tipo, ela que tu fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fica de quadro, fica de quadro, toma É os avançados pô, meu avançado favorito Ela contou o fio de sal, passou o óleo do humor Fadinha destacando, não peita pra qualquer um A loucura vem pra cá, o B.O. vai começar Seja a cria tá chegando, então elas que vai tomar Toma piranha, toma Toma vai, toma vadia, toma Toma safada, toma safada Toma vai, toma vai, toma Toma vai, toma, toma Fica de quadro, toma Vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Fica de quadro, fica de quadro, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bota, bota pra descer Tão manho, lembra? É os avançados, pô Meu avançado favorito Tô tá ligado que tu é do Cê já cria, né?